Beleza, nação rubro-negra. Estamos juntos de novo no canal Redação Ninho do Urubu, o seu ponto de encontro diário com as últimas do Mengão. Hoje temos notícias bombásticas sobre novos reforços e muita movimentação no mercado da bola. Mas antes de soltar essas bombas, se você é novo por aqui, não vacila. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lance e já deixa aquele like para fortalecer a nossa nação rubro-negra. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão de hoje. Flamengo agita o mercado e aprova a chegada de Emerson Royal, ex-Premier League. O Flamengo, gigante do futebol sul-americano, continua firme em todas as competições e busca escrever mais um capítulo histórico, mirando a conquista da Copa Libertadores da América. O técnico Tite, ciente do desejo de todo rubro-negro, mantém o foco total em todas as frentes, visando garantir o melhor desempenho do time. Na noite de ontem, o Flamengo enfrentou o Bahia e saiu vitorioso com um placar de 2-1, graças aos gols de Gerson e David Luiz. Com a reabertura da janela de transferência se aproximando, o Flamengo já está de olho em reforços de peso. Segundo o Alasder Gold, uma das fontes mais confiáveis do Tottenham, o rubro-negro está interessado em contratar Emerson Royal, lateral-direito de 25 anos, que já vestiu a camisa da seleção brasileira diversas vezes. Emerson Royal, atualmente no futebol europeu, é um sonho antigo do Flamengo. O jogador tem uma vasta experiência na Europa e seria um reforço valioso para o clube. A lateral-direita é uma posição que a torcida do Flamengo sempre pediu melhorias. Wesley, uma promessa da base, ainda está em fase de desenvolvimento e não tem a total confiança torcedores. Varela, o atual titular que está com a seleção uruguaia na Copa América, também não conseguiu se firmar totalmente, alternando bons e maus momentos desde sua contratação em 2022. Emerson Royal, com sua experiência europeia, é visto como a solução ideal para fortalecer a posição. Apesar de algumas críticas, ele tem mostrado consistência suficiente para se manter em clubes de ponta na Europa, o que evidencia sua qualidade. E atenção, nação! Temos uma notícia quentinha de última hora. Fique ligado no vídeo e mostre seu amor pelo Flamengo. Real Madrid de olho em joia do Flamengo. Lohan pode seguir os passos de Vinícius Júnior. O Flamengo sempre teve orgulho de revelar talentos. Recentemente, nomes como Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, formados na Gávea, têm brilhado tanto na Europa quanto na seleção brasileira. Segundo informações do portal espanhol Planeta Real Madrid, especializado em notícias do Clube Merengue, o chefe de scouting, Júlio Calafat, está de olho em Lohan, de apenas 17 anos. Calafat acredita que o jovem tem potencial para trilhar um caminho similar ao de Vinícius Júnior. Lohan tem sido uma aposta do técnico Tite e não decepcionou. Considerado uma opção para substituir a Rascaeta, o garoto é versátil, podendo atuar tanto no centro quanto pela direita do campo. Lohan, um verdadeiro prodígio do Flamengo, fez sua estreia no time principal em 2023. E, aos 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube, em um empate contra o Bangu, em 24 de janeiro. Na temporada de 2023, Lohan teve poucas chances, jogando apenas quatro partidas, mas deixou uma boa impressão. Já em 2024, ele participou de 14 jogos, marcando um gol e dando três assistências. Atualmente, Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, e sua multa recisória é de mais de 50 milhões de euros, cerca de 2.092 milhões de reais. Com o interesse não só do Real Madrid, mas também do Manchester City, o Flamengo está se movimentando para renovar o contrato de Lohan, visando estendê-lo até os 1029. E aí, nação rubro-negra, chegou a hora de você entrar em campo. Deixe sua opinião nos comentários e seu like. Agora vem aí uma bomba do mercado da bola. Flamengo pode surpreender e buscar retorno de Lucas Paquetá. Em uma virada inesperada, o Flamengo pode estar preparando uma oferta para repatriar Lucas Paquetá, atualmente no West Ham. O meia-atacante brasileiro enfrenta um possível banimento do futebol inglês devido a um escândalo de manipulação de apostas esportivas. Diante dessa situação complicada, o Flamengo surge como um potencial destino para o jogador, mas ainda não há nada confirmado oficialmente. Fontes próximas ao clube carioca indicam que o Flamengo está considerando oferecer um contrato de rescisão ao West Ham, permitindo que Paquetá retorne à Gávea sem custos de transferência. Essa possibilidade, embora ainda não confirmada, já começa a gerar expectativa entre os torcedores rubro-negros, que sonham em ver o craque vestindo novamente a camisa do Flamengo. Revelado pelo Flamengo em 2016, Paquetá rapidamente se destacou por sua habilidade, criatividade e instinto para marcar gols. Sua performance excepcional levou à venda para o Milan em 2019 por cerca de 35 milhões de euros. Em 2022, o jogador se transferiu para o West Ham por 50 milhões de euros, mas sua trajetória na Inglaterra não foi tão brilhante quanto o esperado. Atualmente, Paquetá aguarda o desfecho das investigações sobre o escândalo de apostas para saber se poderá continuar jogando na Inglaterra. Enquanto isso, o Flamengo precisa negociar com o West Ham os termos de uma possível rescisão de contrato. Se bem sucedido, o clube carioca poderá contar novamente com um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Os dirigentes do Flamengo, incluindo o presidente de futebol Rodolfo Landin e o vice-presidente Marcos Braz, estão empenhados em reforçar o elenco para a temporada de 2024. A possível contratação de Lucas Paquetá seria um grande reforço, demonstrando a ambição do clube em conquistar títulos importantes. E você, torcedor rubro-negro, aprovaria o retorno de Paquetá ao Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários e fique ligado para mais novidades. E assim concluímos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção. Compartilha com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz do nosso Mengão, não perde tempo. Se inscreva no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima. Nação rubro-negra e, como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.